Olha só o cachorro operário, tá aí do ladinho o vídeo. Que bonitinha, ó meu Deus! A lanterna JWS 528 108 mil watts, de LED recarregável, contendo 30 mil lumens. Bem comum o seu uso no meio policial. Em um ambiente confinado te dará bastante luz, e se você olhar para a luz da lanterna durante 5 segundos, certamente você se cegará momentaneamente. Tão forte que é a sua intensidade de luz. A caixinha, os acessórios, o carregador e o carregador de pilhas. A lanterna em si, ela é grandinha. Tem o botão ali central para você acendê-la. Geralmente é atrás o botão, mas essa até é bem hábil o botão aqui. É bem show de bola, bem acessível. Aqui é para você conectar o cabo para você carregá-la. Bem camufladão, bem bolado. Olha só, bem ali. Olha só as densidades que mostram em números relacionados à luz que ela emite. Olha só. Tem as modalidades que ele pisca em diversos tipos de velocidades. E a luz é bem forte. Eu tinha uma dessa anteriormente, já estava meio velhinha, e fiz um vídeo também. Se vocês quiserem ver a qualidade dela trabalhando à noite, vou deixar o vídeo aí do lado. É só vocês clicarem e cliquem, porque o vídeo é bem legal. E lá dá para ver. Olha só, esse é o carregador de veículo. Também vem o carregador veicular. E o vídeo aí é bem legal, bem interessante, bem legal. Dá para ver bem como que ela funciona. Apesar de que ela era anterior que eu tinha, já estava usada. E logo farei um vídeo com essa nova aí, para mostrar para vocês como que funciona ela à noite. Tchau. Tchau.